Hoje, mais cedo, outro acidente aqui na capital. A colisão também foi entre um veículo de passeio e uma moto, um carro e uma moto. Você vê pelas imagens, aconteceu na avenida Tancredo Neves, ali bem próximo ao Hospital João Alves. As duas vítimas foram atendidas e equipes da SMTT estiveram no local para que se estabelecesse ali o controle do trânsito na região, que é muito intenso, principalmente nas primeiras horas da manhã. Essas imagens dos acidentes foram enviadas pelo Arthur Soares e também pela assessoria da SMTT. Vale sempre aquela sugestão para que você tenha muito cuidado, principalmente nesse nosso período de chuvas constantes. As chuvas acontecem o tempo todo e dali a pouquinho as pistas ficam muito escorregadias. E outra coisa que eu observava ontem, transitando pela cidade, os buracos. Às vezes, verdadeiras crateras terríveis que acabam causando também acidentes. Então, é necessária essa cautela. Você precisa ter muito cuidado, principalmente quando as pistas estão molhadas, estão úmidas, estão escorregadias. Ok?